Quando celebridades americanas apareceram usando a peça, todo mundo achou estranho. Mas foi passar um tempinho que essas peças já estavam com tudo, tanto nas baladas como em ocasiões mais sérias. É claro que você sabe do que eu estou falando, né? São das peças mullets. Se você ainda não conhece ou já viu, mas não sabia qual era o nome destes modelitos, o mullet é uma referência ao corte de cabelo da década de 80, mais curto na frente e longo atrás, como os da dupla Chitãozinho e Chororó. Essa tendência voltou agora em 2012, saindo da cabeça e descendo para as roupas. Então pra gente conhecer um pouco mais esses modelitos que estão fazendo sucesso tanto nas baladas como no dia a dia, que a gente veio até aqui em Novo Hamburgo, no centro, conhecer um pouco mais dessas peças. E a gente trouxe a Sindel, que é estudante de moda, pra nos ajudar um pouquinho pra compor esses looks. O que a gente tem aqui, então, nesse primeiro look, Sindel? Nosso primeiro look é o look pra balada, onde ele é composto da blusa na tendência, com transparência, que está em alta desde o verão passado, continua no inverno e vai continuar no verão que vem. A moda dos maxicolares, uma saia estampada na estampa cobra, que também está em alta. Tu colocou uma blusinha preta por baixo, por que isso, Sindel? Porque por mais sexy queira parecer, tem que também, né? Tem que dar um mistério. Um mistério e pelo bom senso, porque a roupa em si já chama atenção. Então tem que ter um bom senso de que não pode sair mostrando... Se bem que se tivesse um sutiã todo rendado, também poderia. E daí pra acompanhar, indicaria uma meia calça preta, fosca e um sapato alto, que alonga. Então esse look pode ser utilizado pra pessoas de que altura? Pra baixinhas, mais altas, mais magras? Altas, que querem alongar. Baixinhas, que querem alongar o corpo. O look montado pela Acadêmica de Moda serve para aquelas que gostam de cair na noite e arrasar nas baladas. Para quem gosta de vestir o que está na moda, mas não quer arriscar e fazer feio, essa composição pode ser ideal para um passeio de final de semana. Esse tipo de saia, ela pode ser usada tanto no básico, quanto no mais sofisticado, tanto de dia quanto de noite. No caso, a gente montou um look pra passear no shopping, pra sair pra jantar, algo do gênero. Também, aqui a gente mostrou a saia clássica. Porém, também existem modelos onde a cauda pode ser encamada, onde a parte mais curta pode vir na lateral e a cauda ser pro lado. Onde pode ser, a cauda pode ir até embaixo, cauda mesmo, como as famosas usaram muito nos tapetes vermelhos das últimas premiações, né? Elas usaram com caudas enormes. E aí, o que a gente tem aqui? Pra quem tem medo de errar, a gente bota uma saia, chama mais atenção, porque ela é a peça-chave do look, com uma blusinha básica, um lenço e a jaqueta de cor. Se você não está satisfeita com os looks, não se preocupe, tem mais. Como estamos na época de formaturas e festas sociais, a próxima dica é para saber como ir até estes eventos, ficando bonita e ao mesmo tempo atualizada. É um look com um vestido na modelagem, daí um colete de pele fake, né? E um, pra dar um brilho, daí um cinto, onde vai cinturar a peça pra tirar aquela... Esse comprimento, ele não vai até os pés que nem a outra saia, né? Ela vai até a metade. Isso também é uma tendência que vem pro verão? Sim, com certeza. Essa é uma modelagem que agora e depois, no verão, vai vindo de todos os comprimentos. A última dica é para quem gosta de ficar bem vestida e elegante durante o trabalho e ainda sair para um happy hour com os amigos depois do expediente. Bom, aqui a gente tem um look que pode ser usado pra trabalhar, pro dia a dia, com a camisa estampada, que também pode investir na estampa, daí com uma peça básica embaixo. Temos a opção de usar ela com salto, ou pra quem não gosta de usar salto, ou tá afim de pôr uma coisa baixinha, pode pôr uma sapatilha. Aqui nós temos dois modelos, uma mais básica e uma com a moda dos glitters agora. E aí, gostou? Está sabendo tudo sobre as mullets? Depois dessas dicas, você pode sair arrasando neste inverno quentinha, confortável e ainda seguindo as tendências da estação mais charmosa do ano. E aí, gostou? A CIDADE NO BRASIL